O pai se criou lá no Rio Grande do Sul, transportando o porco a pé, e ela conta que a vida delas foi tirar leite de vaca. Quantas vacas vocês tiravam leite? Nossa, uns barilhões, três barilhões de leite, eles estavam assim, fazia aqueles queijos enormes, e tem os pontos tudo abertos, então, tirar leite foi do queijo. A gente sofria bastante e trabalhava muito, mas era demitido. A geração deles foi uma geração muito sofrida, né? Muito dura, de muito trabalho, para comprar uma camisa não era fácil, né? Então, hoje modificou tudo, mas eles souberam valorizar essas coisas e transmitir para a gente. A mãe era muito rara ela ficar brava, alterada, muito poucas vezes. O pai tinha que ser mais enérgico, né? Dez filhos não é fácil para orientar. Então, nas férias, era carregar tábua nas costas. Desde criança que estava caminhando, fazia discursos na janela, gritava. Lá no Morro do Posto, tinha um comício lá, ele escutava daqui e fazia. E qual o conselho que o senhor daria para o seu filho hoje? Não precisa. Não precisa. Sabe o caminho, o povo gosta. Tem que ser o único povo, fazer o melhor e continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.